Eu não quero me enganar de novo, não quero me machucar de novo, não, quero não. Eu preciso proteger meu coração. Eu não quero lhe entregar meu corpo, pra depois me arrebentar de novo, não. Eu não quero lhe entregar minha solidão, tenho medo de embarcar noutra ilusão. Tiro os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço, antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços. Não me entende desse jeito, pare com esse jogo, se não vou me queimar no teu fogo. Se não for por amor, é melhor não tentar lhe seduzir, eu não sei se vai dar pra resistir. A carne é fraca e você é demais. Se não for por amor, pare de provocar meu coração. Já sofri, já chorei e disse ilusão, brilhante e falso, eu não quero mais. Me diga que não vai brincar, se me disser que é por amor, eu vou te amar. Se não for por amor, eu vou te amar. Eu não quero lhe entregar meu corpo, pra depois me arrebentar de novo na solidão. Tenho medo de embarcar noutra ilusão. Tiro os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço, antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços. Não me entende desse jeito, pare com esse jogo, se não vou me queimar no teu fogo. Se não for por amor, é melhor não tentar lhe seduzir, eu não sei se vai dar pra resistir. A carne é fraca e você é demais. Se não for por amor, pare de provocar meu coração. Já sofri, já sofri, já chorei e disse ilusão, brilhante e falso, eu não quero mais. Me diga que não vai brincar. Se me disser que é por amor, eu vou te amar. Se me disser que é por amor, eu vou te amar. Não sei, meu Deus, o que é que eu vou fazer. Parece que ela gosta mesmo é de me ver sofrer. Me diz, meu Deus, o que será de mim? Parece que ela gostaria de ver o meu fim. Diga pra ela o quanto eu estou sofrendo. Mostra pra ela o tempo que estamos perdendo. Um dia esse grande amor pode acabar morrendo. Será, meu Deus, que é sempre assim, tem que acabar antes do fim. Ajuda o nosso grande amor, ter um final bem mais feliz. Será, meu Deus, que eu não vou ver, essa mulher linda dizer. Te amo tanto, meu amor, quero ser tudo pra você. Não sei, meu Deus, o que é que eu vou fazer. Parece que ela gosta mesmo é de me ver sofrer. Me diz, meu Deus, o que será de mim? Parece que ela gostaria de ver o meu fim. Será, meu Deus, que é sempre assim, tem que acabar antes do fim. Ajuda o nosso grande amor, ter um final bem mais feliz. Será, meu Deus, que eu não vou ver, essa mulher linda dizer. Te amo tanto, meu amor, quero ser tudo pra você. Me diz, meu Deus, o que é que eu vou fazer. Me diz, meu Deus, o que é que eu vou fazer. Eu, venho num sonho bonito, das cores do infinito, pra te acordar. Tenho no corpo uma magia, a mais bonita poesia, pra nossa noite enfeitar. Somos barcos carregados de paixões. Somos areia e ondas, turbulentos de carinhos. Sou o seu desejo contido, o império dos seus sentidos. Sou a sua parte manhosa, sua vontade gostosa, no seu corpo a passear. Somos barcos carregados de paixões. Somos areia e ondas, turbulentos de carinhos. Naufragados nas franhas das sensações. Somos barcos carregados de paixões. 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 Olha, tem tempo que não ouço você dizer Que ainda me ama e que ainda faço falta Digo a você pra falar do meu amor Pra falar do meu carinho Quando te ouço minha saudade aumenta Quando não quer, dois não brigam Mas você já está demais com suas intrigas Quando não quer, dois não brigam Mas você já está demais com suas intrigas Olha, tem tempo que eu estou lhe procurando Todos os dias quando o sol me aparece Ligo a você pra falar do meu amor Pra falar do meu carinho Quando te ouço minha saudade aumenta Quando não quer, dois não brigam Mas você já está demais com suas intrigas Quando não quer, dois não brigam Mas você já está demais com suas intrigas Quando não quer, dois não brigam Mas você já está demais com suas intrigas Quando não quer, dois não brigam Quando não quer, dois não brigam Mas você já está demais com suas intrigas Quando não quer, dois não brigam Mas você já está demais com suas intrigas Mas você já está demais com suas intrigas Quando não quer, dois não brigam Mas você já está demais com suas intrigas A sala, me liguei a TV Você foi para o quarto, não queria me ver E eu fui pra cozinha, tomei um café E chorava tentando entender Ouvi teu soluço, no quarto chorando Empurrei a porta, e fui logo entrando E te vi abraçado, com a roupa do bebê E disse chorando, acabei de perder Então disse meu bem, que culpa você tem São coisas que acontecem, eu chorava também Deixando as mãos de Deus A vida, a não ser o meu amor A cada quatro goles, dois eu te dedico Quando eu não tenho mais fígado A cachaça já levou O que ela não leva, é o que eu sinto por dentro A tristeza e sofrimento Foi o que ela deixou O que ela não leva, é o que eu... O que ela não leva, é o que eu備 O que ela não leva, é o que ela enseme O que ela tem, é o que ela acha O que elaivia, é o que ela ama Em água tem bando, em água, em água, em água, em água, em água. Ele falou que a vinda 20 tarefa Ele falou que a minha água tem bando Ele falou que a minha água tem bando 20 tarefas 20 tarefas Em água tem bando Ele falou que a minha água tem bando 20 tarefas Ele falou que a minha água tem bando 20 tarefas Ele falou que a minha água tem bando 20 tarefas Ele falou que a minha água tem bando